Tragédia nos Estados Unidos. Um atirador invadiu um templo religioso e matou seis pessoas. O autor do atentado também foi morto. O tiroteio começou por volta das 10 horas da manhã desse domingo. O templo da religião Sikh fica no subúrbio de Milwaukee, estado do Wisconsin. Ao todo foram sete mortos, incluindo o atirador, morto pela polícia. Quatro corpos foram encontrados dentro do prédio e três do lado de fora. Entre eles, o do atirador. O Sikhismo é uma religião monoteísta, fundada no fim do século XV. Os Sikhs muitas vezes são confundidos com muçulmanos e por isso agredidos.